Eu já tô cansado das suas histórias Ah, você não sabe do que eu sou capaz Cê tá pensando o mesmo que é dona da bola Que manda em tudo que faz e desfaz Já faz uma cara que tudo anda errado Tenho tentado a barra segurar Mas o amor é vida, é cristal e se quebra A gente não consegue mais colar Nossa vida virou tempestade Eu não acredito em amor aos pedaços Você está guiando em plena contramão Tá congestionado o nosso amor no tráfego E o vento que era brisa virou furacão Nossa vida virou tempestade O sonho acabou, cai na real Agora é tarde, se quebrou o nosso lindo amor cristal Cada um por si, tudo natural E separados cada um brilha o seu brilho sobre o sol O sonho acabou, cai na real Agora é tarde, se quebrou o nosso lindo amor cristal Cada um por si, tudo natural E separados cada um brilha o seu brilho sobre o sol Eu já tô cansado das suas histórias Ah, você não sabe do que eu sou capaz Você tá pensando mesmo que é dona da bola Que manda em tudo que faz e desfaz Já faz uma cara que tudo anda errado Tenho tentado a barra segurar Mas o amor é vida, é cristal e se quebra A gente não consegue mais colar Nossa vida virou tempestade Eu não acredito em amor aos pedaços Você está guiando em plena contramão Tá congestionado o nosso amor no tráfego E o vento que era brisa virou furatão Nossa vida virou tempestade O sonho acabou, cai na real Agora é tarde, se quebrou o nosso lindo amor cristal Cada um por si, tudo natural E separados cada um brilha o seu brilho sobre o sol O sonho acabou, cai na real Agora é tarde, se quebrou o nosso lindo amor cristal Cada um por si, tudo natural E separados cada um brilha o seu brilho sobre o sol O sonho acabou, cai na real Agora é tarde, se quebrou E separados cada um brilha o seu brilho sobre o sol O sonho acabou, cai na real Agora é tarde, se quebrou o nosso lindo amor cristal Cada um por si, tudo natural E separados cada um brilha o seu brilho sobre o sol E separados cada um brilho sobre o sol